Vamos lá, vamos lá, né, meu cristalzinho? Estamos aqui chegando, trazendo as previsões do amor para este fim de semana, sexta, 12, sábado, 13, domingo, 14 de fevereiro. Eu tava vendo aqui, vendo os comentários, que eu nunca dou alôzinho sobre vocês que comentam aí, né? Sacanagem, onde já se viu, né? Então, a partir de agora, eu vou começar a dar os alôzinhos pra você que manda os seus comentários aí, tá certo? O primeiro para Charlene Souza, sugestão, João, ela é leonina, poderia falar também qual seria o signo que cada signo está fazendo conexão, ou seja, os signos mais positivos e os menos positivos no final de semana, né, Charlene? Gostei da sua sugestão e a partir desse vídeo agora, já vamos trazer os melhores signos e aqueles que não estão tão bem assim, apesar de que este fim de semana não temos nenhuma bagaça no céu, né? Tá tudo bem legal. A lua em peixes entra na sexta-feira, ela forma um aspecto positivo com urano, que está no signo de touro. Na sexta-feira, a lua forma aspecto sextil, né? O sextil com Marte, que está também no signo de touro. Então, touro, né? As coisas taurinas podem ter bastante influência nas suas atitudes, né? Na sua vida amorosa neste final de semana. Também no sábado, Mercúrio faz conjunção com Vênus em aquário. Aliás, tivemos dia 10 de fevereiro agora um estélion no signo de aquário, quando vários planetas estão lá. Estavam lá no dia 10. Lua, Sol, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Indicando também que as coisas aquarianas podem nos influenciar, né? podem influenciar as nossas atitudes, beleza? Bom, quem mais manda um alô? Ah, da Suíça, a Maria Siegenthaler. É isso, Maria? Sou de touro, manda um beijo para mim aqui na Suíça. Tá aí o beijo, minha consagrada. Luzenir Lourenço, sou taurina apaixonada por um homem de Ares. Ficamos um ano, mas só sexo. Esse ano eu consegui dizer não, mas estou sofrendo. Que coisa, hein, Luzenir, né? Puxa vida. Ares com touro é aquilo que eu sempre falo, né? É difícil dar match, é difícil dar match entre Ares e Touro. Se você quiser insistir um pouco mais, tá livre, beleza? A Aline Costa. Pior que tá aparecendo o contatinho, mas tô ignorando todos. Só quero um pouco de paz, João. A Geilda. Sou de virgem. Ultimamente, parece que está fechado para o amor, João. A Taina Lima. Sou de sagitário. Adoro quando você canta. Que Deus te abençoe, João. A Renilda, né? Rindo litros de você, João, cantando tchan. E na hora se atrapalhou com a palavra camomila. Quem nunca, né? Afinal, você é muito divertido. Parabéns. Valeu, valeu, Renilda. Aliás, vocês sabem que a palavra tem poder, né? Então, vou pedir o seguinte. Toda vez que eu falar aqui alguma coisa, trazer uma previsão e você concordar com ela e torcer para que ela aconteça, coloque aí nos comentários. Deus te ouça, João. Deus te ouça, né? Não é assim que a gente fala. Quando alguém fala alguma coisa, não, você vai conseguir isso sim, pode deixar. A gente sempre fala, Deus te ouça. Aí você coloca no comentário, Deus te ouça, João. Então, beleza. Vamos lá. Sempre avisando, hein? Tô esperando todo mundo na minha loja, loja.jombidu.com.br. Olha aí, Aries. Na sexta e no sábado, a Lua estará no seu inferno astral, né? Recomendando o cuidado com lance secreto ou com situação imprevista com o crush. Já tem um fofo ou uma fofa na sua vida? Procure confiar um pouco mais, né? E mantém a distância do ciúme. No domingo, a Lua entra em Ares e revigora o romance, hein? Vários planetas em aquário favorecem trocas de mensagens, paquera virtual e apoio dos amigos também. Bora lá! Pode se dar bem com touro, peixes e aquário. Cautela com escorpião e virgem. Agora touro, se liga tourinha, se liga tourinho, pois pela influência da Lua e Urano, é bem possível que você confunda as bolas deste fim de semana, né? Pode não querer nada com nada e ainda corre o risco de confundir amizade com amor. No domingo, atenta, atento, hein? Pessoa misteriosa ou comprometida pode vir cheia de graça pra cima de você. Vai encarar? Sei que sabe, tá? Na vida 2, espere um final de semana trabalhado na sintonia e no embargo da sedução. Porém, não se esqueça de respeitar o espaço do mozão, valeu? Good vibes com ares, touro e peixes. Cautela com leão e gêmeos. E não se esqueça, eu espero todo mundo lá na minha loja.jombidu.com.br, onde você compra o seu mapa astral com desconto especial e compra também aqueles produtos para renovar as suas energias e melhorar a sua sorte. Olha aí, gêmeos, com a Lua no ponto mais alto do seu horóscopo, você pode estraçalhar corações, hein? Inclusive de colega de trabalho. Também é possível pintar gêmeos a atração repentina por pessoa bem disputada ou que faz sucesso no seu meio social. Bota pra jogo o charme e o papo matador do seu signo, tá bom? Graças ao poder da Lua, a galera comprometida pode fazer planos conjugais. Os desejos sexuais, aqueles, hein? Tem tudo para dar pelo menos uma esquentadinha neste fim de semana. Será que você vai cantar? Aquela música assim, né? Amor, ex-amor, mas quero fazer amor. Dá uma descidinha, por favor, dá uma subidinha, por favor, do jeito que a gente fazia. E aí, gêmeos, sucesso com peixe, estouro e aquário, hein? Pega leve com virgem e escorpião. Valeu, minha consagrada! Câncer, caso esteja só, a dica é prestar atenção a uma pessoa da sua turma, hein? Talvez role algo mais neste fim de semana, principalmente no domingo, quando o seu poder de sedução vai estar arrasador. Já tem um love? A promessa é de bastante afinidade e cumplicidade. Vários planetas na sua casa das transformações podem trazer mudanças mesmo, né? E ainda vão turbinar a sua criatividade para aquecer os momentos sexuais. Credo, que delícia! Ou então, como diria o Michel Teló, nossa, nossa, é isso aí! Câncer, bandeira azul com peixes, capricórnio e touro, bandeira laranja com leão e aquário. Laranja? Ah, uma bandeirinha até que razoável, né? Leão, leão, lua e urano, é, vão acentuar seu charme tanto na paquera como também no romance. Aproveita, hein? Seus encantos estão realçados para seduzir gostoso o seu ursão ou a sua ursona, né? Ursinho, ursinha. Já no domingo, leão, quem estiver na pista pode ficar indeciso, né? Entre curtir a liberdade ou assumir compromisso. E quem já tem love deve aproveitar o astral para dar demonstrações contundentes do seu amor e da sua fidelidade. Alegrias com Ares e Sagitário. Cautela com Câncer e Escorpião. Vamos para a virgem, né? Ao dar um rolê na sua casa dos relacionamentos, a lua desperta no seu coração o desejo de assumir compromisso, Câncer. Se o crush não estiver nessa vibe, pode dar mer ou pode dar zica, né? Para quem tem relação firme e forte, uma onda de carinho e companheirismo deve invadir a sua vida a dois. E Marte, Marte também comparece para deixar a intimidade mais fogosa. O quê? Esse papo não te entusiasma? Como diria o Raça Negra, né? Que pena, que pena, amor, que pena, né? Tempo bom com touro e peixes, Virgem. Tempo mais ou menos com leão e Ares, né? E agora vamos para a librinha, né? Alô, meu cristalzinho. A lua e Marte turbinam sua capacidade de atrair um peixinho ou uma peixinha, né? E você nem vai precisar se esforçar, hein? O seu charme vai bastar e sobrar, tá? Quem já dorme de conchinha vai oferecer muito apoio para o mozão e pode curtir momentos bem calientes. Já no domingo, você vai precisar de um pouco mais de ternura e sensibilidade para afastar qualquer tretinha ou tretona que possa pintar com o mozão. E aí poder cantar aquele sucesso imortal, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. É! Boas vibes com Capricórnio e Peixes. Devagar com Escorpião e Virgem Libra. E agora, Escorpião. Olha aí, Escorpião. Não se esqueça que eu estou esperando você e todos os signos na minha loja.jombidu.com.br, tá? Mesmo que você não vai comprar, faça uma visita pra gente. Vai lá tomar um cafezinho comigo, tá? Loja.jombidu.com.br, tá certo? Escorpião. Lua e Netuno, em seu paraíso astral, tem tudo para movimentar a paquera neste fim de semana, hein? Já no domingo, prepara. É, talvez chegue uma mensagem inesperada que vai te deixar nas nuvens, meu cristalzinho. Já a galera comprometida precisa controlar a agressividade, hein? Mas uma coisa é certa, o velho guerreiro Marte, é, promete que paixão e seducência não vão faltar na sua vida dois. Sorte com Peixes e Câncer, devagar com Libra e Aquário. E agora é Sagita, né? Alô, Sagitário, das boas na sua casa das raízes. A Lua indica que você deve... Das boas não, de boas, né? De boas na sua casa das raízes. A Lua indica que você deve sossegar o facho neste fim de semana, né? Influência da quarta casa astral, a pessoa que sempre quer ficar mais perto da família, no aconchego do seu lar. Só vai se empolgar se aparecer alguém do outro mundo. Aí, né? Qualquer um, né? Até eu que sou mais bobinho, também me empolgaria, né? Seja com o crush, seja com o mozão. Cuidado com o excesso de ciúme, hein, Sagita? Quem já tem compromisso, deve tirar esse fim de semana para ficar grudadinha, grudadinho no seu love. Tem perigo de dar choque? Tem, mas aí você mostra por que Sagitar é considerado um dos signos mais generosos do Zodíaco, beleza? Olha aí, sucesso com touro e peixes, riscos com escorpião e câncer. E agora vamos para a Caprica. Alô, alô, Capricórnio! A lua ativa seu poder de comunicação, o que ajuda a paquera a decolar e deve também agitar a vida de hoje, né? Com altos papos e muito carinho. A entrada de Marte no seu paraíso astral vai atiçar a sua vontade de conquistar, de seduzir, né? Mas será preciso cuidado para não passar dos limites. Valeu, Caprica? E evitar críticas que possam magoar, criar aquela torta de climão, que é feito? De boas, com peixes e touro. Altos e baixos, com áreas e sagitário. E, Aquarém? A lua desembarca na sua casa das posses e ajuda você a definir o que espera da sua vida amorosa, o que espera do amor, né? Essa é a tendência para este fim de semana, viu, Aquário? Se já tiver compromisso, a Força Lunar protege mais programinhas caseiros. Na tarde de domingo, a lua estimula seu poder de comunicação, beneficiando os contatos com o crush. Na vida 2, os bons papos vão marcar a convivência. Procure ousar na intimidade ao som de latino, né? Oh, baby, me leva, me leva, nina, 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 nina. Você é tudo o que eu sempre quis, né? Oh, baby, me leva. Maravigold com ares e touro, hein, Aquário? Atenta, atento com o escorpião de virgem. E agora, peixes, né? A lua no seu signo enche a paquera de romantismo e pode até rolar uma declaração de amor. Sua intuição estará afiadíssima, né? E sendo assim, o Nico Menor não vai cantar pra você, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Se ele fala que te ama, não se ilude que é migué. O golpe tá aí, é. Se bater a timidez, peixinho, conte com Marte para se declarar ao seu love, hein? Já a galera comprometida deve medir as palavras para não estragar a convivência. No domingo, a lua entra em áreas, né? E te deixa mais decidida. Mais decidido, mas com o pavio curtinho, né? Ou seja, o risco de treta será real oficial. Sinal verde com peixes mesmo e também com touro. Sinal amarelo com aquário e gêmeos. Valeu, pessoal! Obrigado pelo seu carinho, hein? Pela sua audiência, pela sua companhia. Manda o seu comentário aí e não se esqueça de colocar. Sempre quando eu fizer uma previsão que você gostou e você espera que aconteça, Deus te ouça, João! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!